A transmissão dos sinais nervosos se dá por potenciais de ação, que são caracterizados por rápidas alterações do potencial de membrana da célula nervosa. Vamos ver isso para lembrar? Então veja, se medirmos o estado inicial do potencial de membrana usando um eletrodo anexado, sei lá, ali no conexional, teremos o registro do potencial de repouso, como a gente já viu. Na dúvida, veja nossos vídeos anteriores. Além disso, o neurônio pode ter um limiar que deve ser atingido para ele disparar o potencial de ação. Vamos supor que nesse caso seja menos 50 milivolts. Se de repente a célula receber alguma estimulação excitatória, o potencial ficará menos eletronegativo, por exemplo, passando de menos 70 para menos 65 milivolts. Nesse caso, veja que o limiar não foi atingido, assim não teremos potencial de ação. Contudo, se de repente ocorrer uma estimulação excitatória mais intensa e o limiar for atingido, aí sim, aí teremos o potencial de ação, que propagará pelo oxônio e chegará lá nos terminais pré-sinápticos. A tal da lei do tudo ou nada, que a gente também já viu. Bom, quando o limiar é atingido, a despolarização segue até um valor positivo, que no nosso caso estabelecemos como 40 milivolts. Logo em seguida, a célula se repolarizará, e o potencial retornará a ser negativo, e muitas vezes mais negativo que o potencial de repouso, caracterizando um estado de hiperpolarização. Em suma, cada potencial de ação inicia com uma súbita mudança do potencial de membrana, de negativo para positivo, e termina com uma alteração igualmente súbita, mas de retorno para um potencial negativo. Para a nossa primeira discussão, vamos utilizar um segmento do oxônio. Então, quando você se deparar com essa figura, tenha em mente que é um trecho de oxônio. Durante o potencial de ação, o que caracteriza a despolarização, que é a porção ascendente no gráfico, indicada ali pelas setas amarelas, é a entrada de sódio através da membrana, seguindo seu gradiente eletroquínico. Mas, como isso acontece? Nesse trecho de oxônio, temos transportadores de sódio que são ativados por voltagem. Quando temos uma estimulação excitatória, portanto despolarizando a membrana, esses transportadores são ativados, e há entrada de sódio na célula. Além disso, esse potencial de ação não fica restrito a esse ponto de inversão de polaridade na membrana, mas normalmente vemos a excitação das áreas adjacentes, resultando na propagação do potencial de ação, permitindo que ele viaje assim ao longo de toda a fibra nervosa. Essa propagação ocorre porque haverá uma onda de despolarização da membrana via o surgimento de uma corrente iônica, o que significa que outros canais de sódio vizinhos são, consequentemente, ativados em cadeia, levando ao influxo de sódio ao longo da membrana do oxônio. Quando a despolarização atinge determinado pico, que no nosso caso hipotético é 40 milivolts, ocorre a inativação desses transportadores de sódio, ao passo que temos o que? A ativação de transportadores de potássio que também são dependentes de voltagem. Quando esses canais de potássio estão ativos, é como se abrissem as portas que deixam o potássio sair pela membrana, isso direcionado pelo seu gradiente químico. Note que a saída de potássio representa a perda de cargas positivas pela célula, assim a membrana se repolariza, ou seja, retorna para um potencial negativo, como indicado ali no gráfico pelaquela seta rosa. Esse retorno para o potencial de membrana negativo pode se dar em uma magnitude cujo valor absoluto é maior que o valor de repouso, como por exemplo, menos 75 milivolts, valor que indica o estado mais eletronegativo do potencial de membrana, comparando com o valor típico que nós estamos usando de menos 70 milivolts, como o valor do potencial de repouso dessa célula. Ou seja, a membrana nesse caso se encontra hiperpolarizada. Mas veja, chegando ou não a um estado de hiperpolarização, o rearranjo dos íons só de potássio é crucial para estabelecer o potencial de membrana de repouso. Lembre que o excesso de sódio está dentro da célula, fruto da despolarização, e deve ir para fora. Já o potássio, que saiu da célula para repolarizar a membrana, deve voltar para o citoplasma. A atividade da bomba de sódio e potássio é chave para a ocorrência desse processo, pois sua atividade resulta no e-fluxo de 3 íons sódio e no influxo de 2 íons potássio. Com gasto de energia, uma vez que o movimento de ambos os íons se dá contra gradiente. Ou seja, vai usar ATP para conduzir esse processo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri